Pé canhoto nela, rolou na entrada dela, ajeitou o Robinho, bolou para o Ítalo, vai fazer, defendeu o goleiro, voltou para o Ítalo! GOOOOOOOL! E que golaço do Ítalo! De bike! Para fazer a fe... Bola no meio, para Neto Paraíba, voltou com o Pimentinho, está dentro da área, chamou para dançar, devolveu para o Robinho, deu a chance de fazer o gol, Neto Paraíba vai fazer o golaço! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!